Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui abrindo novamente o ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu tenho imensa satisfação de estar com a doutora Silvia Machado Leão, que é subprocuradora-geral de matéria regulatória, substituta na Procuradoria-Geral junto à NTT, com ampla experiência nesse acompanhamento jurídico da AGU, enquanto Procuradoria Especializada junto à Autarquia, à Agência Reguladora, à NTT. Então é um privilégio nós termos a doutora Silvia conosco aqui hoje e nós estamos no 18º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. A temática desta manhã é exclusivamente de transportes terrestres e com a presença da doutora Silvia e posteriormente de mais um palestrante que atuou em função relevante na agência. Então, sem mais delongas, novamente agradecendo à doutora Silvia Machado Leão pela presença, passo a palavra para que possa apresentar a sua palestra e depois abrimos para os questionamentos ou durante também o evento. Muito obrigado. Perfeito, professor. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vejo um número bacana de pessoas aqui nos ouvindo. Professora, não tem outra forma de começar a falar, senão agradecendo muitíssimo. O agradecimento é todo meu por esse convite. e já começo confessando o quão desafiador para mim é estar aqui nesse momento, né, diante de vocês nessa casa, nesse núcleo, nesse espaço que eu tanto admiro e respeito da UNB. E digo mais do que desafiador, assim, eu acho que é um ato de coragem e eu brinquei talvez até de ousadia, porque a ideia primeira era que a gente tivesse aqui a presença do meu chefe, do procurador-geral da agência, doutor Milton, meu colega querido e hoje chefe, que é um brilhante profissional, né, que foi quem inicialmente tinha sido pensado para essa aula, para essa palestra, mas que está viajando, tá, tá, não, né, foi para a Europa, para um congresso, para o Fórum Jurídico de Lisboa. Mas cá estou eu, humildemente, não com pretensões de dar uma aula ou uma palestra, mas de compartilhar, sim, com os senhores a minha experiência na Procuradoria Federal junto à NTT, onde, de fato, eu estou lotada há 20 anos, né, não é força de expressão, são, de fato, 20 anos agora no mês de junho. Deixa eu me apresentar, o professor já me apresentou, mas eu sou Silvia Leão, sou procuradora federal, né, do primeiro concurso da PGF, órgão vinculado, né, da AGU, e hoje ocupo o cargo de subprocuradora-geral de matéria regulatória substituta, há pouco tempo atrás, chamada de matéria finalística, né, da Procuradoria Federal junto à NTT. Antes que eu comece minha fala, eu preciso fazer um disclaimer aqui, no seguinte sentido, de que essa apresentação não é, de forma alguma, institucional, eu não falo aqui em nome da AGU, eu não falo em nome da Procuradoria Federal junto à NTT, e eu me preocupo em fazer essa ressalva, porque eu quero me permitir, eventualmente, fazer comentários ou juízos pessoais, que talvez eu não fizesse, ou talvez não coubesse no ambiente institucional, mas nesse ambiente acadêmico eu fico confortável para expor as minhas ideias, né, com muito mais tranquilidade. E eu digo isso já começando a projetar a minha apresentação, imagino que já esteja aí, não é isso, professor? E eu preciso ser honesta também em relação aos créditos, sim, aos créditos dos slides, tá, eu me vali aqui de alguns slides de uma apresentação institucional da agência, de onde eu resgato alguns dados importantes para a gente discutir aqui, e também alguns quadrinhos, algumas informações de um estudo muito interessante chamado Estudo Internacional de Contratos de Concessão de Rodovias, um estudo feito por alguns servidores da agência, e que é bem interessante, esse estudo, ele faz um comparativo das concessões, ele conta o histórico das concessões da agência, e se tiver interesse eu tenho, né, como disponibilizar também esses estudos, e, né, se alguém tiver interesse, me conta. Vamos ao primeiro slide. Eu tentei organizar as ideias e estabeleci mais ou menos esse roteiro, né, que no primeiro momento a minha ideia é fazer uma contextualização desse cenário, né, de concessões de rodovias federais, por certo, né, estamos falando aqui de rodovias federais, falando um pouquinho do programa de concessões que se iniciou lá em meados da década de 90, né, cujos contratos foram celebrados ainda pelo instinto da NER, né, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e caminho contando um pouco dessa evolução ao longo dos anos, já com os contratos, com os leilões e contratos encabeçados pela NTT. No segundo momento, eu quero trazer as principais discussões jurídicas, assim, as principais dúvidas e os dramas que bateram a porta da procuradoria nesse, né, ao longo desses muitos anos de contrato. E, por fim, eu achei interessante trazer um caso prático, a celebração de um termo de ajuste de conduta recente, que a agência firmou com uma concessionária chamada CRIO, Concessionária Rota do Oeste, e que me parece um caso bastante interessante, seja porque é realmente bastante recente, e seja pelo ineditismo do objeto desse TAC, mas principalmente porque ele representou uma solução jurídica construída a muitas mãos, né, por meio de várias cabeças pensantes, né, assim, ele foi construído, sim, no âmbito da agência, né, com a idealização do seu corpo técnico, da sua diretoria, né, mas também da procuradoria, é claro, mas também do Tribunal de Contas da União, que é o que faz desse caso um caso emblemático, bastante interessante, e que merece ser debatido. Comecemos, então, do começo. E comecemos falando da nossa gigantesca malha rodoviária brasileira, né, segundo consta do nosso Sistema Nacional de Viação. O Brasil conta hoje com 1 milhão e 700 mil quilômetros de rodovia em toda a malha. Segundo consta desse universo, inacreditavelmente só 12% dessas vias seriam vias pavimentadas, segundo o dado da CNT de 2018. E me parece que, acho que nenhum de nós precisaria se debruçar sobre números ou relatórios de matriz de transporte ou informações robustas sobre isso, porque parece que, para nós, é um tanto evidente, para o mais leigo dos cidadãos, talvez, é um tanto evidente a nossa dependência do modal rodoviário. E isso é uma verdade, não é uma mera percepção, é uma verdade, porque hoje 65, eu coloquei ali mais de 60, na verdade, o dado que a gente tem é de que 60%, 65% de toda a carga transportada no país se vale das rodovias. E 95% do deslocamento, da movimentação de pessoas também é feito pelas nossas rodovias. E, a partir desse cenário, nós todos sabemos também as dificuldades orçamentárias que o Estado brasileiro enfrenta para gerir uma malha tão grande, a constante demanda por investimentos. Se hoje ela é real, imaginemos nós na década de 90, e é o momento em que o Estado chega à conclusão de que precisamos de capital privado, precisamos da expertise privada na gestão dessa malha. E não por acaso, em meados da década de 90, a gente tem a edição da Lei 8987, em 95, que é o momento em que o Ministério dos Transportes começa a se debruçar, o Ministério dos Transportes, à época, começa a se debruçar sobre estudar a viabilidade dessas concessões. E naquele momento até houve um movimento de, celebrou-se instrumentos de delegação, convênios de delegação em que a União assumia alguns trechos de rodovias estaduais e vice-versa, para estruturar, tornar viáveis determinado pacote para ser concedido. Então, nesse momento, então, eu tenho o instinto DNR encabeçando esses procedimentos solicitatórios, e é o que a gente chama de primeira etapa de concessões, primeira etapa do PROCROF. As pessoas não gostam muito desse nome, é meio trava-línguas, mas se convencionou em chamar de etapas desse programa. PROCROF é o Programa de Concessões de Rodovias Federais, e a gente tem aqui projetadas essas primeiras concessões, encabeçadas, como eu disse, pelo instinto DNR. E é interessante falar em etapas, essa divisão em etapas, porque ela faz muito sentido para entender os aspectos da modelagem dessas concessões, o momento em que esses contratos foram celebrados, diz muito das opções que eram feitas à época, do que se acreditava como correto à época, como devido, diz muito do cenário econômico do país, naquele dado momento, e eles guardam todos mais ou menos a mesma lógica, mas não significa que sejam todos iguais. Eles têm, alguns deles, as suas especificidades, mas esses são os primeiros contratos daquela época, firmados em 96, 97, 98. Como eu disse, eles tinham uma modelagem distinta, a própria licitação era distinta, mas não é objeto da minha apresentação, tá? É só para, talvez seja até interessante, professor, em um determinado momento a gente fazer esse comparativo, talvez o Davi Barreto, que vai falar depois de mim, que é brilhante diretor-geral que a agência teve, infelizmente acabou o mandato, mas talvez o Davi tenha até mais, talvez não, certamente tem muito mais autoridade para falar dessa evolução ao longo desses contratos. Mas desse cenário que eu tenho aqui hoje, eu ainda tenho dois vigentes, apesar de antigos, ainda tem dois vigentes. Esse contrato do trecho Rio-Juiz de Fora, Juiz de Fora Rio, né, é celebrado com a CONCER, o prazo original dele já se encerrou, mas ela permanece no trecho por força de decisão judicial. Existe uma discussão muito grande ali de suposto desequilíbrio desse contrato, e ela permanece. Mereceria, assim, também um debate específico para a gente tratar desse caso. E também vigente hoje esse contrato, o que está ali chamado de polo de pelotas, que é firmado com a concessionária EcoSul, e que é um contrato todo atípico, tá? Ele foi originalmente celebrado pelo Estado do Rio Grande do Sul, e depois ele foi re-ratificado, e a União se subrogou. Ele é bem distinto dos demais, e, salvo engano, faltam dois anos ou menos de vigência desse contrato. Falávamos ali, então, em 95, 96, no momento em que a agência, né, a INTT não era, não tinha sido criada, não estava na jogada. E aí, sim, em 2001, a agência foi criada, a lei de criação em 2001, ela foi, de fato, implementada em 2002, se estruturou, ofereceu os concursos, e em 2007, ela publica os primeiros editais, e aí a gente chama esse momento de segunda etapa. E eu tenho aqui as concessões daquela época, com exceção dessa última, que via Bahia, que ela já está ali meio entre segunda e terceira etapa, o contrato tem mais cara de terceira etapa, mas alguns classificam como segunda etapa. Esses todos já foram, como eu disse, encabeçados, os leilões foram publicados pela NTT, os contratos já celebrados com a NTT, já com a figura de representante, né, do poder concedente. Logo em seguida, em 2013, 2015, a gente tem o que a gente chama de terceira etapa das concessões, já são contratos já mais elaborados, eles já têm uma cara diferente, eles já têm uma matriz de risco deslocada, separada, né, do contrato, não que os demais não tratassem de risco, certamente tratavam, mas de uma forma esparça aqui, houve uma concentração, e nessa terceira etapa é onde a gente tem um cenário de contratos com sérias patologias, digamos assim. Aqui também, esse foi o cenário em que a gente teve a única decretação de caducidade pela NTT, não, propriamente pela NTT, a NTT propõe a caducidade, de fato, é um ato do presidente da República que decreta, né, a caducidade, que foi o caso da Galvão. A Galvão, os senhores vão lembrar, o grupo controlador dela estava envolvido com com toda aquela, é, todo aquele perrengue da Lava Jato, e ela celebrou o contrato e com muito pouco tempo não conseguia executar, ela sequer deu início à cobrança de pedágio, porque antes de dar início, antes de abertura das praças de pedágio, ela precisa cumprir uma série de trabalhos, a gente chama de trabalhos iniciais, ela sequer foi capaz de cumprir esses trabalhos iniciais e, portanto, não recebeu receita tarifária alguma e esse contrato foi caducado, né, a gente, o presidente da República decretou a caducidade dela muito cedo, né, muito prematuramente. Prematuramente, digo, no começo do contrato, porque de fato o inante de implemento era grave o bastante para decretar a caducidade realmente. E seguimos para a quarta etapa, eu não tenho aqui um quadrinho que são todos realmente muito mais, são todos bem recentes, e aqui chama atenção, assim, como é que se dividiu ali entre os dois grandes grupos de concessão, tem ali várias concessões do grupo CCR, outras tantas do grupo ECO, que são os maiores, né, os grupos controladores controladores que de fato respondem por grande parte das concessões federais e também nos estados, né, eu falo aqui de Minas, de Belo Horizonte, temos aqui a Eco 135 também, né, do grupo ECO. Então, esse é o quadro que eu tenho hoje, e aí eu preciso atribuir o mérito, né, desse slide à apresentação institucional, como eu disse, da NTT, se eu não seria capaz de fazer um quadro bonitinho desse, um slide bonitinho desse, mas ele é bem interessante para mostrar o cenário, até a concentração dessas concessões, né, na região sul e sudeste. A agência tem projetos, né, em andamento para concessões de algumas rodovias federais no Nordeste, mas são ainda projetos. Então, eu tenho hoje esse cenário de 24 concessões rodoviárias, pouco mais de 13 mil quilômetros de rodovias concedidas, e aqui tem um dado interessante, que eles colocam dos bilhões de arrecadados para os municípios, né, arrecadados de ISS, né, para os municípios por onde essa rodovia, essas rodovias passam, né. E aqui estão todas elas, tá, essas que eu citei estão aqui nesse, nesse quadrinho. E aí eu avanço para dizer que ao longo desses, desses muitos anos de execução do contrato, com instrumentos muito distintos entre si, como eu havia falado, são contratos muito diferentes, e invariavelmente surgem problemas, especialmente quanto à interpretação de cláusulas contratuais. E a procuradoria é chamada a se manifestar, né, sempre quando há uma divergência, uma discussão, um impasse, a procuradoria é chamada se manifestar e desse universo de discussões eu não tenho esse número, mas eu me arrisco a dizer, esse número preciso, né, mas eu me arrisco a dizer que algo talvez superior a 70% das discussões envolvem discussões e impasses e divergências de interpretação quanto à cláusula contratual de alocação de risco, quanto às disposições, quanto à matriz de risco ou alocação de risco nesses contratos. Eu ainda digo mais, assim, na totalidade das arbitragens hoje em curso, né, na NTT e são nove hoje, em todas elas a matriz de risco é discutida, algumas, todos esses itens que eu listei, outras, pelo menos um ou dois desses itens são objeto de discussão. E aqui eu trago um dado interessante, eu, como disse, sou da matéria regulatória, não estou na subprocuradoria de matéria extrajudicial, que é hoje encabeçada pela doutora Roberta Negrão, mas a gente sabe desses dados e a gente acaba contribuindo também lá com a arbitragem e é uma matéria também que brilha meus olhos, mas a gente tem hoje no âmbito das agências reguladoras federais 23 procedimentos arbitrais em curso. A ANAC tem uma, uma na ANEEL, cinco na ANATEL, sete na NP e nove na NTT. Na verdade, oito, eram nove, até bem pouco tempo atrás eram nove, na verdade agora oito porque uma delas acabou de ser, a concessionária acabou de desistir, que é exatamente o caso da CRO que eu vou falar mais adiante, a desistência do procedimento arbitral era uma das condições de eficácia do termo de ajustamento de conduta que ela celebrou que eu vou falar mais adiante. Pois bem, as discussões jurídicas se resumem a esses quatro cenários, as discussões sobre a variação de tráfego, sobre eventual crise econômica, sobre o risco na obtenção de financiamento e o risco no aumento do preço de insumos. Como regra, todos esses itens sempre foram alocados exclusivamente à concessionária. Era dela o risco de variação de tráfego para além ou aquém das projeções que ela pudesse ter feito, para além ou aquém das projeções que o próprio poder concedente pudesse ter feito, esse risco recaía sobre ela. A eventual crise econômica ou uma mudança econômica na alteração da economia ou uma oscilação inflacionária distinta daquela que se imaginou ou ainda que extrapolasse aquele índice por meio do qual eu reajusto as tarifas de pedágio, se extrapolasse, se fugisse também daquele índice, risco da concessionária. O risco na obtenção de financiamento sempre se entendeu que era uma, que dizia respeito à gestão privada do concessionário e que a forma como ele ia obter esse financiamento, de que forma, com que juros, com que prazo isso dizia respeito à esfera de gestão privada do negócio, risco exclusivo da concessionária. E assim os contratos, e eu digo a maioria deles, porque mais recentemente a agência, sabendo de todos esses problemas e todas essas discussões que desenrolam dessa matriz e dessa locação tal qual como possa, a agência vem criando instrumentos de compartilhamento de alguns desses riscos, instrumentos numa tentativa de mitigar esses riscos, ou de compartilhar com o privado esses riscos, mas eu quero tratar desses contratos que são a maioria deles, em que as cláusulas são mais ou menos essas, que alocam exclusivamente ao concessionário esses riscos. Eu simplifiquei aqui, pessoal, para a gente entender, mas as redações são às vezes um pouco diferentes, mudam um pouco, mas grosso modo, com exceção desses poucos mais recentes, grosso modo a maioria dos contratos hoje alocam dessa forma os riscos. Os contratos dizem muito claramente que a concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à concessão, inclusive e sem limitação aos seguintes riscos. Ela diz, volume de tráfego para cima ou para baixo é o risco da concessionária, investimentos e custos eventualmente excedentes para além do que ela pôde projetar, do que ela pôde calcular, também risco da concessionária. Aumento do custo de capital, variação cambial, inclusive em relação ao aumento da taxa de juros, independente da extensão dessa variação, risco da concessionária. A variação da inflação, como eu disse, e obtenção do financiamento e suas respectivas condições. todos esses riscos atribuídos à concessionária. E aí eu começo a ter uma série de problemas, porque a concessionária nos pleitos invocava, sim, esse risco está alocado a mim, mas os efeitos extrapolaram o razoável, os efeitos eram imprevisíveis, ou o evento que deu causa não era previsível. A gente entra naquela discussão, que os senhores sabem melhor do que eu, discussões de teoria da imprevisão, se o evento foi, não era previsto, poderia ter sido previsto, mas de consequências incalculáveis, ou a crise econômica, que a gente sabe que de tempos em tempos ela acontece em qualquer economia, mas foi uma crise econômica lá em 2014, 2015, que de fato extrapolou o razoável, entrávamos naquela discussão infrutífera e que desdobrava, assim, discussões judiciais, discussões arbitrárias, como eu disse, e que muitas vezes, muitas vezes insolúveis, assim, segundo elas defendiam, extrapolava muito o que a lei 8987 queria, porque toda essa matriz de risco foi construída segundo uma leitura do dispositivo 8987 de que as concessões são exploradas por conta e risco do concessionário. Esse por conta e risco do concessionário defendiam alguns de que eu trataria de alguns casos pontuais em que esse risco seria assumido pelo poder público e todo o resto era da concessionária. E a gente viu que isso é um problema, que é algo, de fato, complicado. a COVID é um grande exemplo de algo que não poderia, de fato, ter sido previsto, mas a COVID se reconheceu como hipótese de desequilíbrio contratual e a agência, de fato, editou uma resolução e se corrigiu, tá, essa queda significativa de tráfego, se corrigiu do ponto de vista da receita tarifária, tá, não em relação a preço de insumos. Enfim, sendo esse o problema, eu vou trazer, então, agora o caso prático, que é quando a gente vai, quando a gente vê esse problema na vida real, né, a vida como ela é. E do que que eu tô falando, né, desse caso prático? Eu tô falando aqui de uma concessão de terceira etapa, como eu disse, que são contratos, né, que sofrem de patologias graves, né, na sua execução. Eu tô falando aqui, então, de uma concessão toda dentro do estado do Mato Grosso, é uma concessão extensa, 850 quilômetros é bastante, ela talvez seja não a mais extensa, mas a segunda ou terceira mais extensa das concessões que a agência administra. O início da concessão foi em 2014, por um prazo de concessão de 30 anos, e ela perpassa ali por, por, né, os maiores, os maiores municípios, né, do estado do Mato Grosso, e aí eu trouxe aqui uma linha do tempo pra contar um pouquinho da historinha dessa concessão. Eu tinha lá em 2013, 2014, de fato, um cenário de grande otimismo, os editais à época, né, o vencedor do certame era aquele que oferecia a menor tarifa, exclusivamente a menor tarifa, né, ele atribuía, a oferta dela era um desconto sobre o valor teto estabelecido no edital pelo poder público, estabeleceu o edital, quem desse o maior desconto naquela tarifa vencia. Naquele momento não se falava em maior valor de outorga, era só a menor valor de tarifa. E a gente vivia um momento de grande otimismo, os deságios foram altos em todos esses editais, né, da chamada terceira etapa, os deságios foram agressivos e significativos, era um momento de otimismo, um momento de otimismo que logo se degringola, né, e a agência começa a ver um cenário de significativos e de implementos desses contratos. E não só da CRO, tá, assim, todas elas em algum momento, com exceção de uma concessionária, todas elas mostraram nesse momento o inadimplemento importante desses contratos. E o grande argumento delas para justificar esse grave inadimplemento contratual era uma redução da demanda, elas diziam que houve uma significativa redução do volume de tráfego nas praças de pedágio, elas apontavam uma situação econômica do país degringolada, também gostei dessa expressão, naquele momento de crise econômica, supostamente em 2014, 2015, às vezes até 2016, elas apontavam uma mudança na política de financiamento dos bancos públicos, um aumento no preço especialmente do insumo asfáltico, do CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, que é um componente pesado na composição de custos dela, e também o que ela apontava como mudança na política de financiamento, segundo ela, os bancos tinham fechado as portas, e muito também em razão do envolvimento, como eu havia dito, do envolvimento do grupo controlador dessas concessionárias na Operação Lava Jato. Nós aqui estamos falando de CRO, de concessionária Rota do Oeste, cujo grupo controlador era a Odebrecht, e então havia de fato ali toda uma dificuldade de crédito na praça, uma dificuldade real. Acontece que aos olhos da agência, se debruçando sobre o contrato, ela enxergava todos aqueles riscos que eu listei, variação de tráfego, risco de preço de insumo, risco de financiamento, todos os riscos atribuídos exclusivamente à concessionária. Risco de variação cambial, estava lá muito claro no contrato, é um risco seu, risco de financiamento exclusivamente atribuído à concessionária. E aí, nesse cenário de grave de implemento contratual, em que a agência dizia o risco é seu, lamento, o que eu tinha como previsão contratual, que caminho eu tinha para seguir era a caducidade, os contratos atribuem casos de grave de implemento, a saída é a caducidade, a agência de fato instaurou um procedimento inicial, com base ali no parágrafo terceiro do artigo 38, que estabelece a obrigatoriedade de se conceder à concessionária um prazo, você aponta para ela quais são de fato os inãs de implemento, concede um prazo para a correção, quem não sendo corrigido abre-se propriamente o procedimento de apuração do inã de implemento, procedimento que pode vir a ser, a importar na caducidade. Isso de fato foi feito naquele momento, até que sobreveio a lei de relicitação, a lei 13.448, mas que demorou muito a ser regulamentado, o decreto, e eu me esqueci o nome dele, 9956, se eu não me engano, o decreto que regulamentou, ele demorou ainda bastante tempo para ser editado, quando enfim foi editada, a concessionária requereu a relicitação, que significa o seguinte, como o efeito do pedido de relicitação, eu tenho uma qualificação pelo PPI, uma vez qualificado o empreendimento para fim de relicitação pelo PPI, eu tenho uma suspensão do processo de caducidade, e aí nesse cenário ela pede a relicitação e inicia também um pouco antes ou naquele meio tempo ela inicia uma tentativa de troca do controle acionário dela, ela realmente com todas as dificuldades que a Debrecht enfrentava naquele momento, chegou a ser a conclusão de que não, eu vou vender meu controle acionário para um outro privado, esse privado entra com caixa, com dinheiro para retomar os investimentos. Eu cheguei a participar na época de algumas reuniões com essa tentativa e dois outros grupos privados apareceram interessados em assumir o controle da concessionária naquele momento e para isso era imprescindível a prévia anuência da NTT, nos termos lá do artigo 27, da 8987, a prévia anuência do poder concedente tanto em relação à transferência da concessão propriamente quanto à transferência do controle societário e elas vieram com uma série de pleitos dizendo nos interessa a concessão, queremos adquirir o controle acionário dessa concessionária, temos capital, temos investimento, vamos ressuscitar a concessão, mas qual era a dificuldade naquele momento? Ela dizia, elas diziam, eram dois privados interessados que aquele contrato da forma como estava com todo o passivo de implemento que estava com aquela tarifa muito pequenininha, com aquele volume de obrigações, o contrato não pararia em pé, não seria possível que ela assumisse aquele contrato naqueles moldes, então ela se dizia eu me disponho desde que a agência, ou seja, eu compro esse controle acionário, desde que a agência ajuste esse contrato para que ele se torne execuível, para que ele se torne viável. E aí a gente esbarrava no seguinte problema, no artigo 27, do 8987 que eu dizia, ele tem um dispositivo, um parágrafo dele que dizia, ótimo, eu posso anuir com a transferência de controle, desde que esse novo que ingresse atenda as condições de idoneidade, as condições de regularidade jurídica, de capacidade, enfim, e desde que esse que entre, esse novo concessionário, seja o novo concessionário ou o novo grupo controlador, se comprometa a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Todas as cláusulas do contrato em vigor não era exatamente o contrato que aquele interessado estava disposto a afirmar, ele queria um novo contrato, ele queria novas cláusulas, ele queria um contrato mais interessante, mais execuível, mais viável, e foi o grande receio, o grande problema que se revelou, porque naquele determinado momento era como se a agência estivesse, entre aspas, ajeitando o contrato para que o concessionário firmasse um contrato privado mais interessante, para que ela se vendesse, que aquele ativo dela fosse valorizado e ela se melhor vendesse no mercado. Definitivamente, a agência não estava aqui para isso. A agência, ela tinha e tem um olhar da viabilidade da execução da concessão, da prestação efetiva do serviço público. Ela não poderia, nesse momento, mudar o contrato a tal ponto que importaria exclusivamente num benefício para essa negociação privada estabelecida entre o antigo o grupo controlador e o novo. E aí, nesse momento, essas tratativas se esvaziaram nesse determinado momento. Ela, então, formula o pedido de relicitação, como eu havia dizendo, até que, ou seja, e aí, qual era o cenário de relicitação? Acho que é importante falar um pouquinho da relicitação. A lógica da relicitação é, a lei diz, ela adere, ela diz, olha, eu quero relistar, eu tenho interesse em sair, é uma rescisão amigável, em que o poder público reconhece que aquele contrato não está legal, é um nível de implemento tal que não me interessa. O concessionário diz, eu também não quero, também quero sair. Estabelece-se um aditivo em que ela assume obrigações essenciais, a expressão da lei, a lei diz isso, que a concessionária assume obrigações essenciais, ou seja, são obrigações mínimas, para manter aquele trecho até que o novo concessionário entre. não é de fato um cenário interessante, porque obrigações essenciais são obrigações essenciais, eu não tenho investimento na malha como de fato eu preciso. Eu esqueci de avançar aqui o slide, mas o que é que eu queria tratar aqui são desses cenários, o que é que eu tinha naquele momento, o que é que se tinha naquele momento. Um cenário de caducidade, uma caducidade instaurada, mas que suspendeu em razão, mas que foi suspensa em razão do pedido de relicitação. transcorriam as tratativas para a celebração desse aditivo de relicitação, como eu disse, eu cairia essas obrigações para esses níveis essenciais. E aí, nesse momento, vem a discussão sobre eventual celebração de um termo de ajuste de conduta, e aí, quando vem o Estado do Mato Grosso, quando entra o Estado do Mato Grosso na história. Por quê? O cenário de caducidade é um cenário terrível. No fundo, ninguém quer a caducidade. A caducidade não interessa a prestação do serviço. O concessionário sai da rodovia, eu tenho uma rodovia abandonada, o procedimento de caducidade é um procedimento longo, é um procedimento moroso, trabalhoso. Eu abro um espaço de litigiosidade muito grande, e ele só atrasa atrasa a chegada de um novo. Isso atrasa a retomada de investimentos. A caducidade não é, muitas das vezes, uma solução desejada por ninguém. A relicitação também se mostrou, não se mostrou tão interessante quanto eu, particularmente, acreditava nela no primeiro momento, porque, muito embora a gente chama de relicitação, o que eu tenho é um novo estudo, um novo estudo do zero, um novo estudo robusto, eu tenho todo o procedimento de uma licitação. Eu não pego aquele projeto feito no passado, aqueles estudos, e jogo na praça e licito de novo. Eu demando toda a estrutura de audiências públicas, de debate com a sociedade, de submissão ao TCU, antes até da aprovação do plano de autógrafo pelo Ministério. É algo humoroso, é algo denso. para citar um exemplo para os senhores, o primeiro aditivo de relicitação firmado pela NTT foi em 2020, firmado com a concessionária Via 040, da BR 040. Ele foi firmado em 2020 e até hoje não foi possível celebrar um contrato com o novo concessionário, ou seja, passados aí três anos, três anos e meio, ainda não se celebrou um novo contrato. Então, a relicitação não é algo simples de ser feito. A relicitação, qualquer que seja ela, não é definitivamente algo simples e também o cenário de relicitação não era interessante naquele momento, porque a relicitação, como eu disse, você tem ali obrigações essenciais, eu também estaria ali adiando uma vez mais os investimentos que eram necessários para ontem, porque eu já vinha de um contrato inadimplido há alguns anos. Como eu disse, nesse momento é que o estado do Mato Grosso entra na história em busca da continuidade da exploração do serviço ali naquele trecho, ele tinha a clareza da necessidade de uma retomada imediata dessas obras e ele se propõe substituir então o atual controlador da concessionária, dizendo, então eu vou assumir a posição de controlador porque eu preciso desses investimentos e aí é interessante lembrar daquele quadro que eu apresentei, a importância dessa BR-163 no Mato Grosso ela é uma artéria importantíssima para o escoamento da produção agropecuária ali do estado para os portos do sul e do sudeste eles têm o estado do Mato Grosso ele é líder mundial de commodities de soja, milho, algodão que precisa muito daquela rodovia o custo do frete é sensivelmente alterado numa rodovia bem explorada com serviços operacionais eficientes enfim, com uma duplicação que é a grande a grande expectativa ali para aquele trecho essa concessão era esse trecho e essa rodovia era e é muito cara para o estado do Mato Grosso a ponto de ele se empenhar em assumir o controle da concessionária e ele o faz por meio de uma estatal chamada MT-PAR estatal criada em 2012 e cujo objeto é exatamente esse atuar em infraestrutura e aí assim aqui eu dizia das dificuldades da doença do controle do artigo 27 mas aí eu tenho de fato o estado do Mato Grosso se dispondo não, eu quero eu quero assumir essa concessão e ele faz a proposta dele e começam as tratativas para isso e ele se propõe a ofertar um bilhão de reais como investir um bilhão de reais para a execução dos investimentos ele se propõe a quitar as dívidas quitar os financiamentos e aportar outros que era algo em torno de 500 milhões e outros 500 milhões também para integralizar o capital da concessionária numa expectativa de início imediato das obras e a agência por outro lado se dispõe a suspender os procedimentos sancionatórios em andamento e eram muitos suspender a aplicação do fator D e aqui vale só um esclarecimento para quem não tem familiaridade com o fator D o fator D é o fator de desequilíbrio que é o mecanismo de reequilibrar o contrato no caso da usina de implementos da concessionária é uma tentativa de estabelecer grosso modo grosseiramente falando uma correspondência entre aquilo que de fato a concessionária explora aquilo que o usuário paga então se a concessionária deixa de executar de executar determinados investimentos num determinado tempo eu tenho um desconto proporcional na tarifa que é uma tarifa reduzida isso para a concessionária é terrível porque é de fato pesado para ela uma redução tarifária no caso de um descumprimento contratual enfim e a expectativa era de promoção desses investimentos imediatos mas para isso eu precisaria de um prazo maior de TAC de termos de ajustamento de conduta eu precisaria suspender esses processos sancionatórios eu precisaria de uma série de alterações no contrato que fizeram com que a agência tivesse receio com que fosse nos debruçamos sobre o problema e vislumbravamos uma série de problemas então eu tinha ali com muita clareza que eu queria sim a continuidade do serviço me interessava a continuidade do contrato de concessão eu queria uma retomada de investimentos todos queríamos uma retomada de investimento queríamos também por certo uma redução do número de acidentes e aqui é um dado interessante é real real e significativo o número de redução de acidentes nas rodovias concedidas é expressivo seja pelos serviços operacionais que presta para uma melhor sinalização mas pelos serviços de guincho de socorro mecânico socorro médico que a concessionária oferta então há uma redução real do número de acidentes do número de mortes mas os meus receios eram aquele mesmo lá do artigo 27 no sentido de o quanto eu posso alterar esse contrato nesse momento de transferência de controle havia também um receio de um possível questionamento quanto a essa flexibilização de regras contratuais nesse momento de transferência havia um receio real também uma insegurança de que isso pudesse vir a ser impugnado questionado pelo TCU no futuro e o estado dizia eu vou fazer um investimento de um bilhão celebrar um taque com o NTT começar a me mexer me mobilizar fazer uma série de contratações e eventualmente isso pode ser posto em xeque pelo TCU em muito pouco tempo havia uma insegurança muito grande e havia também uma insegurança de que eu estaria ali afastando as hipóteses previstas em lei a lei me dava um caminho fácil que era o caminho da caducidade da relicitação eu estava indo por um caminho que não era saída fácil da lei eu estava indo por um caminho que aos olhos do gestor era de fato o que atenderia ao interesse público naquele naquele momento naquela naquela realidade e aí a solução jurídica que se construiu naquele momento partiu então da premissa primeira de que o contrato não é um fim em si mesmo o contrato ele está a serviço ele é um instrumento de concretização do interesse público esse caso eu tinha ali um negócio público público para público eu tinha igualmente interesses públicos confluindo havia uma convergência de interesses igualmente públicos do Estado e da União do Estado Mato Grosso e da União era um cenário muito distinto e nunca nunca antes visto no âmbito da NTT era algo era algo novo se valeu também na época de uma análise consequencialista no seguinte sentido não me interessa aplicação da lei pura e simples eu preciso me debruçar e aí tem um dispositivo novo da Lindby que trata disso eu preciso me debruçar sobre as consequências práticas daquela minha decisão eu não posso eu não posso me valer de um legalismo de uma aplicação pura e simples da lei sem me ater ao princípio da eficiência ainda maior e caro ao gestor público e uma análise de custo-benefício também da solução apontada eu botei entre aspas a análise de impacto regulatório não é propriamente uma análise de impacto regulatório mas naquele momento foi feito um estudo sobre as várias alternativas postas ao gestor a agência fez um trabalho muito cuidadoso encabeçado pelo Davi Barreto que vai falar logo em seguida o Davi eu estou sendo repetitiva nos elogios do Davi não me vem outra palavra se não brilhantismo para falar do Davi mas enfim o Davi e a equipe dele a assessoria dele trabalharam muitíssimo bem nessa demonstração desse cenário de que as soluções fáceis da lei não atendiam não eram eficientes não eram eficazes não importariam em consequências em proveito do serviço público então eu buscava ali o princípio da eficiência eram dois entes públicos na jogada na análise consequencialista aquela era a melhor opção de custo-benefício a análise de impacto regulatório demonstrava muito claramente que essa era a melhor era a melhor saída mas havia o receio né o receio do risco TCU o receio de o TCU não pensar como agência como o corpo da agência e aí foi quando a agência começa essa leva para o TCU o problema certamente o estado do Mato Grosso também fez um trabalho de esclarecimento das pretensões e felizmente o ministro Bruno Dantas acreditou muito na ideia enxergou esse ineditismo da alternativa e de fato levou isso para eu acho que eu tenho que logo em seguida o acordo exatamente a relatoria do ministro Bruno Dantas já como presidente do tribunal a época e que de fato acreditou nessa atipicidade do que se estava tratando ali da peculiaridade daquela situação que me autorizava a extrapolar por exemplo os dispositivos de uma resolução da agência que trata do TAC a resolução da agência que trata do TAC ela foi pensada ela foi estruturada pensando num privado então ela tinha uma série de restrições que não se amoldavam não se vestiam para aquela realidade que eu estava tratando agora que era uma relação entre dois entes públicos fato é que o ministro Bruno Dantas levou isso para o plenário e de fato o plenário acreditou e chancelou fez ali algumas recomendações que foram acolhidas pela agência mas de fato ele acreditou na possibilidade viabilidade e adequação na celebração do TAC naqueles moldes e eu preciso dizer que a área técnica do TCU a CEINFRA não acolheu a CEINFRA a instrução técnica da CEINFRA foi duríssima eles não acreditavam eles fizeram uma análise a meu ver engessada e é exatamente a análise que a gente não queria a solução fácil e a solução engessada da lei que era a caducidade e era a realistação que não atendia não era o que eu tinha como saída o que eu cogitava como uma saída adequada naquele momento o fato é que os ministros não acolheram as conclusões da instrução técnica da CEINFRA rodovia e de fato chancelaram a celebração do aditivo do aditivo perdão do termo de arrolamento do termo de arrolamento estou me confundindo todo aqui eu tenho uma audiência na semana que vem de arbitragem que a gente discute o termo de arrolamento o termo de arrolamento está na minha cabeça do termo de ajustamento de conduta que foi enfim celebrado em outubro de 2022 e ele trazia uma série de condições de eficácia está ali uma delas a quitação dos financiamentos o aporte de 520 milhões anuência da transferência propriamente pela agência tinha uma série de condições são muito embora firmado em outubro de 2022 essas condições todas só foram implementadas muito recentemente em abril quando de fato virou a chave saiu a Debreche e entrou a estatal do estado Mato Grosso a MT Par essa virada de chave está aqui retratada isso foi temos ali a data 4 de maio até disse abril foi logo em 4 de maio essa foto na verdade não é da assinatura do TAC foi do momento em que virado porque o TAC já tinha sido celebrado há muito tempo e aí eu não posso deixar de fazer observação de que infelizmente não estão nessa foto os diretores da agência o Davi precisava estar nessa foto o ministro Bruno Dantas os representantes do TCU precisavam estar nessa foto porque foram as pessoas que de fato acreditaram nessa construção é uma pena não estão na foto mas a eles merecem todo todo crédito o fato é que hoje o Estado está sob o comando de fato temos notícias de obras caminhando de contratos já de fato retomando as obrigações retomando os investimentos na rodovia que é de fato tudo que a gente quer o Estado a princípio permanece pelos 8 anos de TAC a princípio quando tem essa retomada de investimentos a expectativa de de fato retomada de investimentos e espero estar viva até lá para ver o sucesso disso eu acredito realmente que isso vai ser um sucesso essa celebração do TAC como eu disse é algo inédito é algo novo que 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 representou uma atuação a várias mãos que que eu acho que deve servir de exemplo de inspiração para para outros casos e como eu comecei falando mais cedo com o professor segundo consta a atuação do Tribunal de Contas nesse caso parece ter servido de inspiração para a criação das câmaras de consenso da SESEC consenso do TCU que foi disciplinada no final do ano passado e ele instrução normativa 91 salvo engano em que se estabeleceu esse espaço de tentativa de consenso junto ao TCU segundo consta inspirado nesse caso realmente foi foi bacana de assistir espero a agência tem outros dois tem outras duas discussões nessa na SESEC consenso mas discussões em ferrovia não só em rodovia há uma expectativa de se levar ao consenso do TCU pelo menos outras quatro discussões que envolvem aí sim concessões de rodovia mas ainda não não né tá na iminência de ser levado para para essas câmaras de consenso do TCU e com isso eu fecho a minha apresentação agradecendo uma vez mais abrindo um espaço para para discussão assim aqui eu coloco meu e-mail por favor entre em contato para alguma dúvida alguma informação que quiserem né a mais eu coloquei que também o número dos 50500 do processo que transcorreu na agência a respeito desse caso da CRO porque ele tem uma série de elementos tem os pareceres jurídicos que a gente fez tem também as manifestações todas do corpo técnico da agência tem todo o desenrolar dessa discussão que me parece bastante interessante e também ali o número do TC no TCU em que isso transcorreu com isso eu fico as ordens agradeço uma vez mais ao professor pela oportunidade me coloco as ordens para perguntas perguntas fáceis por favor mas se eu não tiver meios de responder tenho certeza que eu vou atrás de quem possa muito obrigada temos sim uma mãozinha levantada professor sim se preferir doutora descompartilhar sua tela para que possamos ah eu faço isso ver a melhor também já duas mãos levantadas acho que na ordem né o João Pedro primeiramente bom dia professor bom dia professor eu fiquei com uma questão sobre na verdade procedimento arbitral que a senhora mencionou a gente está falando de órgãos públicos de agências reguladoras a NTT a administração pública e a gente sabe que eles seguem o princípio da publicidade e por outro lado a arbitragem ela segue o princípio do sigilo e eu fiquei em dúvida se as decisões e os procedimentos tomados ali no âmbito da arbitragem eles são sigilosos ou eles devem ser publicizados sim ótima pergunta João você tem razão as arbitragens de regra estão protegidas pelo sigilo mas no nosso caso não no caso das arbitragens que envolvem o poder público a gente tem o dever sim de transparência e aí eu te convido aí no site da NTT ntt.gov.br lá embaixo tem um espaço em que estão dispostas todas as nossas arbitragens essas nove agora oito com exceção dessa da CRO como eu disse que ela existiu recentemente foi recém homologada de existência o encerramento da arbitragem mas lá você tem todas as informações dos pleitos das alegações iniciais das réplicas das réplicas está tudo lá exposto transparente não temos não temos como conferir sigilo nas nossas arbitragens não as arbitragens envolvendo o serviço público são públicas transparentes e devem ser acessíveis a qualquer um do povo tá bom obrigado o Pedro Calil Olá professor bom dia eu fiquei com uma dúvida com relação dá pra me ouvir? sim sim eu fiquei com uma dúvida com relação a finalização antecipada da licitação que a terra estaria apenas na concessionária ficar sujeita a algumas obrigações essenciais como o senhor disse eu queria entender se essas obrigações essenciais já estariam previstas no contrato da licitação ou seriam definidas no caso concreto aquele momento ou se já existe algum consenso doutrinário geral com relação ao que seriam isso? sim as obrigações essenciais Pedro consenso doutrinário não a gente tem algumas coisas muitas coisas escritas sobre a relicitação mas nunca ninguém deu muito conta de dizer exatamente o que seria essencial então isso essa essencialidade assim o que esse juízo sobre o que é essencialidade hoje recai sobre sobre os técnicos da agência o que que a gente tem de experiência dos aditivos de relicitação já afirmados as obrigações essenciais se resumem a serviços de manutenção então é mera manutenção do pavimento e os serviços operacionais o que que a gente chama de serviços operacionais nessas rodovias são serviços de socorro médico como eu disse socorro mecânico retirada de animal na pista guincho para guinchar algum carro parado no meio da pista são serviços muito básicos e elementares às vezes uma panela na pista eu vou corrigir aquela panela serviços muito pontuais tanto é assim tanto são serviços de fato poucos no universo de obrigações que se imaginou no contrato original que as concessionárias tem no período de aditivo de relicitação elas tem uma redução tarifária porque elas tinham uma tarifa X que era para dar conta de todo aquele volume de obrigações que ela assumiu originalmente a partir do momento em que eu tenho as obrigações reduzidas eu também tenho uma tarifa menor para cobrar que a remunere adequadamente por um volume de obrigações muito menor do que aquele originalmente previsto acontece que a agência estabeleceu um mecanismo de ao invés de ter uma redução tarifária eu permito que a concessionária cobre esse valor maior mas eu separo essa tarifa entre tarifa calculada e uma tarifa cobrada então efetivamente aquilo que é dela é aquilo que corresponde a uma contraprestação pelo serviço que ela está prestando o excedente tarifário esse a mais é dirigido ou é computado para fins de indenização porque a lei de relicitação ela deixou muito claro concessionária você se dispõe a sair mas você vai ser indenizada pelos investimentos que você não teve tempo hábil de amortizar então eram contratos de 30 anos ela promoveu mesmo com esse grau de implemento algum investimento todas elas promoveram e elas precisavam ser indenizadas por esse investimento que fizeram e que não tiveram tempo de amortizar todas essas concessões elas têm pesados investimentos no primeiro momento a concessionária fica no vermelho durante muitos anos ela começa a se pagar muito mais para frente então a tarifa se mantém os serviços são reduzidos e aí esse percentual esse excedente tarifário é dirigido para o pagamento de indenização e aí tem todo o trabalho de apuração que indenização é essa como é que eu calculo enfim não sei se eu te respondi Pedro é tudo mas grosso modo em conclusão as obrigações essenciais não estão definidas no contrato original não elas são estabelecidas especificamente em relação àquele determinado trecho ao que eu posso exigir da concessionária fazer partindo dessa premissa de que eu preciso de que a concessionária está mal das pernas ela não dá conta de executar o contrato eu preciso botar isso em obrigações essenciais para que ela consiga carregar aquele contrato até a chegada de um novo concessionário bem livre professora muito obrigado Amanda Ribeiro bom dia professor bom dia doutora Silvia eu fiquei com uma dúvida sobre o mencionado o fator D eu entendi que é um mecanismo ali entre as partes desse contrato de concessão que visa a manutenção do equilíbrio mas eu gostaria de saber se esse fator então seria um fator de redução de danos ou de redução de riscos entendi Amanda Amanda o fator D porque qual que é a ideia da concessão eu estabeleço as obrigações isso é feito os estudos são feitos estudos robustos elaborados no primeiro momento para saber da viabilidade daquele trecho porque eventualmente eu tenho um trecho com um número muito pequeno de usuário em que se eu for cobrar tarifa ali a tarifa vai ser tão alta para o investimento que eu vou pedir para o concessionário fazer que fica inviável a tarifa é muito alta eu preciso ter uma rodovia com volume significativo de pagantes para caber dentro daquele pacote de obrigações que eu quero que o concessionário execute tem toda uma matemática ali de correlação entre a tarifa que se cobra a tarifa auferida e os investimentos que eu espero que o concessionário faça acontece que e eu estabeleço isso um cronograma os contratos eles tem um programa de exploração da rodovia que ele tem todo um cronograma que se espera que seja executado ao longo dos 30 anos de concessão acontece que como um instrumento é um mecanismo de enforcement mesmo para fazer com que a concessionária cumpra esse contrato eu digo para ela a concessionária neste determinado ano eu espero que você invista x milhões nessas obras por isso que você faça tal obra de duplicação que você mantenha essa rodovia num parâmetro tal de qualidade que se você não fizer eu vou descontar da sua tarifa um determinado percentual a concessionária vem executando o contrato ela cobra cinco reais de tarifa ela não executou determinadas obras ela passa a cobrar quatro e cinquenta dessa tarifa ou quatro reais a TPD do grau de implemento dela então é um mecanismo de reequilibrar a equação econômica financeira do contrato no sentido de que se você não desembolsa concessionários investimentos que precisam ser desembolsados naquele determinado período você sofre esse desconto tarifário e eu digo mais o desconto tarifário do fator D o desconto de reequilíbrio ele é ele incide ele é aplicado independentemente de culpa da concessionária então eu posso ter por quaisquer razões e razões às vezes legítimas a concessionária não foi capaz de promover aquele investimento não foi capaz de cumprir contrato por questões geológicas questões meteorológicas questões de qualquer ordem o fato de ela não ter de fato promovido aquela determinada obrigação aquele investimento aquela duplicação ela sofre o fator D tá no sentido de que eu esperava dela o investimento ela não fez a tarifa paga por isso então é um mecanismo de reequilíbrio da equação contratual automática uma aplicação automática é muito fácil Amanda dar uma olhada se for do seu interesse no site da NTT você tem acesso aos contratos nesses contratos eles tem uma série de anexos e tem lá o anexo normalmente anexo 5 que fala do fator D ele tem lá toda a metodologia tem umas equações lá cabeludas que eu não entendo bem mas são equações que eles se valem para chegar a esse percentual de desconto no caso de descumprimento Certo obrigada pela resposta doutora Silvia imagina Gabriel Rodrigues Obrigado pela palavra professor obrigado doutora Silvia pela palestra fantástica eu anotei alguns números que a senhora passou aqui bem no comecinho que eu achei que seria interessante fazer uma pergunta sobre a senhora mencionou logo no começo da palestra que 95% do nosso modal de transporte de pessoas é rodoviário e 35% do nosso transporte de cargas também é rodoviário então a minha pergunta vai no sentido de me parece inviável pelo menos a curto prazo ou quase impossível diminuir essa dependência do modal rodoviário nesses dois tipos de transporte mas como que a gente pode talvez diminuir o quanto que ele é oneroso para o poder público você acha que só concessões pode já ser um bom caminho para isso? Tem alguma outra alternativa? Boa pergunta Gabriel é um desafio esse país continental que a gente vive é um grande desafio e eu abordei que muita questão das concessões de rodovias mas a NTT ela tem um universo de atuação mais abrangente a NTT sim cuida da exploração da infraestrutura rodoviária mas também cuida da infraestrutura ferroviária passageiros e transporte rodoviário de cargas eu acho que o grande desafio me parece que precisa ser uma ampliação da malha ferroviária para dar conta das nossas dificuldades especialmente transporte de carga o de pessoas me parece não tem como muito como fugir o transporte ferroviário de passageiros é algo muito complexo a gente sabe que no mundo inteiro ele precisa ser subsidiado ele é muito caro então não me parece uma realidade a curto prazo não me parece uma solução adequada para o Brasil mas o transporte ferroviário de cargas me parece algo que precisa ser mais bem pensado estudado e explorado no Brasil que talvez resolva não resolva mas divida ali com a rodovia esse peso de responder por esse transporte de carga no país eu sou uma não por acaso com 20 anos de NTT eu sou uma entusiasta da concessão eu acredito muito nela eu acredito que a gente precisa do privado o privado vai gerir melhor a gente tem o ganho de eficiência com o privado na rodovia explorando a rodovia prestando serviço eu acredito que que é uma saída o DENIT faz um papel muito bom mas com toda dificuldade com todas as amarras orçamentárias as amarras de lei de licitação a gente sabe o quanto isso é difícil então eu acredito muito nas concessões acho que a agência já aprendeu não só a agência mas também os estados vem aprendendo muito com as concessões com os erros no passado e vem implementando hoje figuras novas mais modernas eu vislumbro para melhorar esse cenário essa dependência nossa do transporte rodoviário de cargas eu vislumbro para a ferrovia como uma alternativa real e precisa ser de fato melhor explorada e aí talvez Gabriel não sei se teríamos tempo disso mas o que a agência tem de novidade são as autorizações ferroviárias porque hoje a exploração do transporte ferroviário ela toda pressupõe contatos de concessão e a gente tem uns contatos antigos ainda da extinta rede ferroviária e uns mais recentes prorrogação antecipada também que é o que a lei de relicitações ela fala a 13.448 de prorrogações antecipadas e de relicitação me parece há uma expectativa a gente ainda não tem um efeito real dessas autorizações ferroviárias mas há uma expectativa de que se valendo das autorizações ferroviárias para a exploração do transporte ferroviário de cargas a gente terá em breve esperamos um aumento da malha ferroviária que talvez vá aliviar um pouco esse percentual que hoje precisa das rodovias para serem transportados Muito bem obrigado doutora Silvia a Mariana Botelho Oi doutora Silvia bom dia tudo bom primeiro parabéns pela apresentação acho que ela foi muito útil me chamo Mariana eu estudo regulação no setor de biocombustíveis mas eu acho que a sua apresentação ela traz algumas reflexões muito importantes que podem ser aplicadas para vários outros setores e várias outras políticas públicas a minha pergunta vai ser em relação a essa questão da interação entre a agência a AGU e o TCU porque a gente sabe que para a implementação de uma política pública eficiente espera-se que todos esses órgãos de controle e de regulação atuem de forma conjunta e alinhada para trazer benefícios maiores para a população e atender o interesse público como você bem apontou aqui então eu queria saber quais são as perspectivas de atuação agora para o futuro já que se abriu esse precedente tão feliz no TCU e dessa atuação conjunta e alinhada quais são as perspectivas para o futuro e também qual que seria o papel da AGU e das procuradorias especializadas na mudança de entendimento do TCU eu digo elas aplicam de forma estrita a lei e essa mudança para uma compreensão maior de interesse público de efetividade dos contratos de eficácia então qual que seria também o papel da AGU nessa nessa colaboração com o TCU eu digo isso porque não só não tem só esse caso né da que a senhora apontou a gente tem uma matéria aqui na faculdade né de fiscalização e controle do poder público que a gente até analisou um acórdão do TCU em que o órgão técnico existe um contrato de concessão e no contrato falava que a partir dos 10% da obra pronta que a empresa poderia passar a cobrar pedágio e aí ao decorrer da obra percebeu-se que eles não tinham mais condições de continuar a obra sem cobrar o pedágio e passaram a cobrar o pedágio antes dos 10% de conclusão da obra e aí o TCU o gestor acatou falou realmente eu reconheço essas dificuldades vamos cobrar o pedágio antes acordou ali entre as partes mas o TCU caiu em cima falando não você está descumprindo o contrato e aí o órgão técnico do TCU apontou inclusive a multa para o gestor então também essa questão da dificuldade de diálogo entre o agência e o regulado sendo que tem um órgão ali autoritário do TCU intervindo que talvez dificulte a interação da agência com os regulados então eu queria ouvir um pouco mais das suas perspectivas sobre essa atuação conjunto Perfeito Mariana adorei sua pergunta essa discussão daria também um semestre no mínimo de discussões ou mais e você foi cirúrgica você realmente entendeu o drama que se vive hoje e não hoje mas já de algum tempo eu preciso fazer uma ressalva aqui no sentido de que o TCU tem como eu disse estou repetindo ele tem pessoas brilhantes nos seus quadros tem uma turma extremamente capacitada e os ministros eu não preciso nem dizer muita gente capaz especialmente o ministro Anastasia que aqui mineiro como eu professor Anastasia de direito administrativo mas existe sim Mariane como você bem refletiu existe sim um desconforto grande com o agigantamento do TCU e aí eu até recomendo um artigo muito interessante do professor Floriano de Azevedo Marques que fala sobre essa interferência possivelmente você já até conhece Mariana fala dessa interferência indevida do TCU nas agências e me parece que em muitos dos momentos sob o manto de estar ali no exercício de uma atuação de controle o TCU sim avança em matéria que não me parece que era dele ele pontualmente me parece de uma forma míope faz determinados apontamentos e determinadas determinações que se descumpridas podem gerar inclusive uma responsabilização de multa do agente público mas ele talvez faça alguns apontamentos pontuais e míopes sem levar em consideração toda a dinâmica do transporte e muitas vezes em desprezo isso enquanto regra geral a gente tem casos que o TCU contribui muito para essa estruturação para soluções interessantes não estou afastando essas hipóteses mas no mais às vezes a gente sente um agigantamento do TCU e que avança avança também numa esfera de juízo de interpretação jurídica que me parece caber à AGU nesses casos que acompanha também toda a estruturação no âmbito do Ministério no âmbito da NTT no âmbito da EPL enquanto estruturadora de projetos me parece que o TCU avança e assim há um desgaste muito significativo eu brinco que se a gente colocasse todas as pessoas que hoje ficam dedicadas em prestar esclarecimentos para o TCU se a gente coloca essas pessoas a serviço de construção de soluções a gente teria um ganho muito bacana e também como você colocou Mariana eu tenho muitas vezes um problema posto uma demanda urgente que precisa ser solucionada pelo gestor o gestor está ali muito mais perto ele está enxergando o problema e essa questão é depois criticada questionada e se pretende punir o gestor que às vezes extremamente bem intencionado pressionado a dar uma solução para aquele caso e ele precisa responder ele não pode esperar vamos ver o que o TCU acha deixa eu ver não ele precisa decidir o problema está posto na frente dele e ele lança a mão das ferramentas que ele tem e aí o professor Carlos Aristas deve bem saber usou a expressão me esqueci apagão das canetas que é apagão das canetas é o gestor ali impossibilitado ou amedrontado e aí me parece que o Fernando Vernal fala do direito administrativo do medo também do jeito de que o gestor se vê tolhido em poder ele fazer o juízo de qual é a melhor alternativa e muitas vezes e aí tem um caso muito emblemático depois vocês podem correr atrás que é a história da nova subida da serra o caso da conserra não sei se temos tempo aqui professor mas pesquisem pesquisem sobre esse caso temos tempo é um caso emblemático em que a agência de forma bem resumida porque o troço é bem mais complexo em que a agência celebrou um termo aditivo em que ela reconhecia o desequilíbrio econômico financeiro do contrato porque se impôs a concessionária uma obra muito maior e superior e mais cara do que havia sido originalmente previsto e o TC1 não discorda disso ele reconhece que foi hipótese de desequilíbrio mas a agência disse o seguinte olha eu vou esse desequilíbrio seria corrigido não por meio de tarifa porque a tarifa já era muito alta se eu aumentasse a tarifa ia ficar algo muito pesado a agência diz olha eu vou reequilibrar esse contrato por meio de aportes do poder público aportes da União e na eventualidade de eu não ser capaz de aportar eu vou prorrogar esse contrato de modo que ela ficando na concessão mais tempo ela se pagaria por aquele investimento e o que aconteceu o TCU também veio inclusive com tentativas de responsabilização pessoal inclusive de colegas procuradores a procuradoria também não está poupada disso muito embora as nossas manifestações sejam opinativas em que a gente defenda que não faz sentido a responsabilização do órgão jurídico do parecerista enfim dois colegas meus também estavam envolvidos nessa discussão e o que que o TCU o TCU mandou anular esse aditivo não, esse aditivo não vai não tem como prosseguir anula-se esse aditivo o que que eu tenho hoje e o aditivo como eu disse era aporte ou prorrogação o que que eu tenho hoje a concessionária permanece no trecho com uma prorrogação mas não por força do aditivo que a agência tinha cogitado por força de decisão judicial né e lá naquele caso o TCU inclusive mandou paralisar a obra o que pra mim foi um grande equívoco porque na minha cabeça executa a obra depois a gente discute o preço se estava acima estava abaixo se eu reequilibrei bem se eu reequilibrei mal mas não interrompa a obra né e foi o que o TCU mandou fazer o TCU mandou paralisar a obra esse caso é certamente alguém do TCU vai te contar que uma outra versão é claro a minha versão é comprometida né meu olhar é todo um olhar da agência e um olhar de quem participou da construção dessas soluções mas resumindo Mariana assim essa pauta é de fato sensível a AGU briga muito nessa defesa junto ao TCU de que o TCU se arvora em se colocar em fazer às vezes o gestor ele não é gestor e muitas vezes o TCU se sente autorizado a tanto em nome de afastar a corrupção em nome do zelo pelo erário né que é um papel fantástico que ele faz mas muitas vezes em nome com essa bandeira ele acaba avançando em matéria que me parece definitivamente não ser dele Mariana a agência é um campo fértil para você pesquisar isso a gente tem várias hipóteses de embate mesmo da agência com as recomendações e determinações do TCU não só a NTT mas eu imagino que isso seja um cenário que se repete também nas demais agências e na administração pública brasileira no geral e aí como eu disse o caso da CRO em que o TCU redigiu com a gente não sei se é muito dizer isso mas o TCU participou foram feitas inúmeras reuniões e olha vai por aqui vai por ali vamos estabelecer isso apresente mais investimentos para ficar muito bem demonstrado essa vantajosidade dessa estruturação enfim foi realmente digno de nota e por isso é tão falado também esse caso que é o que a gente precisa no final das contas estamos todos defendendo o interesse público cada um segundo o seu olhar cada um num determinado momento mas o que eu preciso buscar é de fato a efetiva prestação adequada daquele serviço e eu acho que talvez e aí eu me lembro da professora professora Amanda Amanda né eu ia falar que sua charla você é mariana Amanda Flávio é professora da UNB também né de direito econômico em que ela sim ela era aqui da UFMG né e foi para a primeira ela reforçando muito da lei de liberdade econômica em que diz em determinado momento eu preciso enxergar o privado como alguém de boa fé né esse privado também está ali claro com as preocupações de um privado de oferir o lucro dele legítimo né afinal de contas mas eu preciso também enxergar esse privado não como alguém de má fé não alguém que está ali se lucupletando né mas alguém que está ali com dificuldades reais no cumprimento do contrato e que eu preciso viabilizar aquele contrato não é uma proteção à concessionária não é um privilégio ao concessionário é a garantia de boa execução do contrato que a quem atende um bom contrato um contrato bem executado atende ao interesse público né atende ao usuário que em última medida é quem deve ser a preocupação final é quem paga a conta né que no final das contas é o usuário seja por meio de tarifa seja por meio de quaisquer outros tributos é quem paga a conta e é quem é para quem a gente deve olhar mas como eu disse Mariana a agência é um campo fértil de pesquisa se você quiser seguir nessa linha e a gente tem avançado eu tenho sentido o TCU um pouco mais receptivo do que há algum tempo atrás mas ainda é uma relação bélica apesar disso ainda brigamos muito com o TCU queríamos brigar menos eu acho que brigou tanto por isso a gente talvez esteja nesse cenário acho que a gente tivesse estabelecido dessas tentativas de consensualidade pois a gente discute tanto isso né academicamente mas na vida real ainda ainda é difícil implementar falei muito obrigada pela resposta imagina bom a última pergunta da Elisa Menezes professora bom dia bom dia professor a minha pergunta na verdade ela é muito mais simples né mas tem relação com a arbitragem e essa questão do agigantamento do TCU sobre as agências né porque na verdade são duas perguntas relacionadas porque primeiro em relação a essa decisão de um órgão público eu achei muito interessante eu não sabia que órgãos públicos iam para a arbitragem também porque apesar de todas as qualidades que uma arbitragem tem eu entendo porque os órgãos privados iriam né por ela ser muito mais célebre ser sigilosa que a gente já viu que não se aplica na questão de agentes públicos mas ser muito mais célebre muito mais técnica ter todas as qualidades dela mas ela também tem uns problemas dela de ser muito cara e essas e não necessariamente ser totalmente imparcial às vezes ela dependendo do árbitro que você escolhe da câmara arbitral a minha pergunta é muito mais relacionada a como é que é feita primeiro essa escolha da câmara arbitral se essa arbitragem seria algo gratuito seria uma espécie de justiça gratuita que eu imagino que não mas por ser um órgão público eu imagino que seja com dinheiro público também e da segurança jurídica que teria uma sentença arbitral com relação à agência porque a senhora acabou de falar sobre a questão do agendamento do TCU sobre as agências né então como é que funcionaria essa relação entre uma decisão técnica e que vale como uma decisão jurídica da sentença arbitral em relação à questão do da interferência do TCU né para as questões que ela decidiria então é mais ou menos isso Perfeito Elisa sua pergunta não é mais simples definitivamente não é mais simples mas sim eu entendo a sua preocupação olha como eu disse eu não sou da arbitragem eu até participo de algumas de algumas audiências de arbitragem né mas a Roberta Negrão é que responde pela arbitragem na agência mas eu eu vou me permitir fazer aqui uns né tentar responder a sua pergunta essa questão sobre a administração pública poder compor a arbitragem isso já está superado não sem muito desconforto do próprio TCU né isso foi difícil caminhar mas hoje admite-se de que de fato não tem como fugir muito em razão da da tranquilidade que você até para buscar investimento estrangeiro né para você para você contar para o estrangeiro como é que o nosso sistema judiciário para o investidor estrangeiro é algo muito para nós né é difícil imagina para o investidor estrangeiro então a arbitragem ela vem nessa expectativa assim de criar uma segurança de que essas discussões vão ser de que as discussões do contrato vão ser debatidas por um corpo qualificado um corpo técnico né você disse sobre a questão de uma justiça gratuita não definitivamente não é gratuita realmente é caro é porque a gente lança a mão de instituições né que secretariam essa esse procedimento e os árbitros são muito bem remunerados são pessoas de renome são pessoas muito qualificadas grande maioria deles né de formação jurídica mas tem também temos também alguns engenheiros que compõem e você fez uma pergunta muito interessante a respeito da escolha de árbitros isso é algo realmente muito sensível é algo que de fato vai vai definir como você bem sabe você tem uma parte escolhe um determinado árbitro a parte contrária escolhe outro e eles escolhem o presidente né os árbitros dois constituídos constituem o presidente existe uma tentativa de se estabelecer e salvo engano Néia já conseguiu traçar umas normas Néia é um núcleo especializado em arbitragem da AGU já conseguiu estabelecer alguns procedimentos de escolha de árbitro mas isso é você tem toda razão isso é muito sensível é muito difícil para administração e você tem aquela oportunidade de que os nomes que a parte contrária apresenta você pode impugnar e já aconteceu aconteceram várias impugnações no seguinte sentido de o árbitro da parte contrária ser um doutrinador que já manifestou sobre aquele determinado assunto ou às vezes é um árbitro sabidamente pró-privado com alguma né com um olhar muito contra a administração pública também a gente busca eventualmente impugnar ou tentar afastar aquele árbitro que talvez não não vista a camisa da administração pública como a gente gostaria mas você tem razão é algo sensível não tem como estabelecer de antemão a gente tem algumas premissas existem alguns né alguns normativos algumas orientações que clareiam essa escolha de árbitro mas de fato é algo sensível eu também sou eu acredito muito na na arbitragem a celeridade que a gente imaginava que ela garantiria em detrimento do judiciário moroso né a gente tem visto que não não são tão céleres quanto a gente gostaria tá nós temos arbitragens que se arrastam aí há mais de cinco anos eu não diria se arrastam porque arrasta fica parecendo que ela está ali parada não ela vem acontecendo né e essa mais longa por exemplo ela foi objeto de perícia então perícia é demorada para você constituir um perito arbitral é complicado né mas assim não é aquela celeridade que se imagina mas eu acredito muito na na expertise desses árbitros e no fato de que esses árbitros vão se dedicar a conhecer seus pleitos né de um concessionário requerente assim como vão se debruçar a conhecer com muita cautela muita calma os pleitos né ou as as contrarrazões que a administração apresente o que eu não sei se o judiciário dá muito conta né o juiz imagina aquele volume de demandas né que ele enfrenta ele muito provavelmente não vai ter o tempo para se dedicar a uma determinada causa como se espera que o árbitro dedique então acho que nesse cenário a arbitragem ainda é uma melhor escolha do ponto de vista do privado a arbitragem ainda é uma maior escolha e você me falou da do dinheiro né da questão dos honorários também da da própria instituição como é que são são estabelecidos nos contratos né via de regra via de regra 100% das vezes a agência é requerida né o requerente é um concessionário que aciona uma determinada câmara arbitral para com determinados pleitos pelas disposições do nosso contrato o concessionário ele adianta essas custas que se ao final a administração perde aí sim ela reembolsa por essas custas que o privado encorreu vencendo a arbitragem é uma despesa toda de quem requereu melhor dizendo vencendo nós né vencendo a administração as custas permanecem com o com o privado e tem algumas outras por exemplo a gente tem instrumentos de dispute board né daqueles comitês de resolução de conflitos em que a gente estabelece o único que a gente tem na agência hoje em andamento a gente estabelece como 100% de custos dos honorários de membros e de todo custo 100% atribuído do concessionário pouco importando o resultado mas nas arbitragens normalmente funciona assim o concessionário antecipa e ao final divide ali havendo sucumbência divide essa conta eu não sei se eu te respondi todas as questões Elisa mas enfim uma outra questão você falou sobre a natureza a arbitragem é a jurisdição também né então a gente tem sim há um receio de que essas decisões não sejam interessantes para nós mas a administração pública está disposta a cumprir né tem de estar disposta a cumprir a decisão que vier sem prejuízo claro de eu lançar a mão eventualmente de uma ação anulatória se eu tiver realmente um vício algo muito sério que comprometa aquela arbitragem aí sim eu lanço mão do judiciário que é o que a gente não quer definitivamente a gente não quer a gente quer que a questão se resolva na arbitragem de fato mas eventualmente numa aberração em algo muito fora a gente teria sim a possibilidade de uma anulatória no judiciário tá bom tá bom entendi obrigada imagina ótimo doutora Silvia eu mesmo tenho várias questões mas pelo nós vamos ter que seguir encerrar em algum momento foi uma apresentação brilhante muito esclarecedora cada um desses pontos levanta outras preocupações eu particularmente estaria muito interessado em ver como se tem desenvolvido a questão das autorizações há alguns outros setores que eu costumo dizer que a autorização é como se fosse um vício depois que o setor descobre não larga mais porque a concessão é tão dura e tão difícil de se implementar que só a NTT mesmo para conseguir lidar com ela porque várias outras agências até abandonaram essa a possibilidade de uso porque de tão difícil que é o uso do instrumento o senhor comentou sobre o Floriano Peixoto ele a tese doutoral dele de livro de docência se não me engano inclusive é um livro sobre concessões as diversas concessões cada uma deveria ter um nome distinto porque cada um cada regime concessional é tão distinto um do outro que torna a administração muito difícil enfim acho que o momento também o momento da sua palestra é um momento muito nobre porque evidencia como que essa experiência de TAC da NTT realmente parece ter dinamizado uma experiência inovadora do TCU de administração consensual dentro da linha do que o ministro Bruno Dantas tem adiantado como um dos grandes faltores dessa concepção de uma administração que busque o resultado e não simplesmente o procedimento que pode não gerar resultados de interesse público foi bom ter falado na sua fala falou duas vezes da Roberta Negrão coincidentemente ela está escrevendo um artigo para a revista de direito setorial e regulatório da faculdade de direito lá da UNB e já está na lista de convidada para o próximo ciclo ainda tenho dúvida qual será a temática específica mas pode ser evidentemente a questão da arbitragem que é uma questão muito importante mas imagino que eu posso estar elencando outros temas nesse artigo que deve estar sendo submetido até o final desse mês mas é um prazer conhecê-la e é um privilégio para nós aqui na UNB ter tido a sua visão de quem vivenciou o setor e está atuando ativamente em nome do interesse público na solução dessas questões que são tão importantes para o Brasil muitíssimo obrigado e as últimas palavras evidentemente são suas para o encerramento eu só tenho a agradecer professora eu fico feliz honrada e realmente eu digo que eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu gosto e com isso eu acabo não trabalhando que é o que a gente brinca eu adoro o que eu faço e fico muito feliz de falar sobre o que eu faço e fico feliz de saber que as pessoas se interessam pelo que eu faço e reforça a importância que eu dou para o papel da agência a importância que eu dou para o papel da procuradoria que eu dou para o papel da advocacia geral da União e eu só tenho que agradecer e realmente a Roberta vai ter muita coisa para falar ela está à frente das arbitragens e são muitas como eu disse a agência é que mais tem arbitragem hoje em andamento ela vai ter muita coisa bacana para trazer para o debate para as discussões e são todas de rodovia também as nossas arbitragens então tem muita coisa legal para fazer a Roberta é uma querida é isso professor só agradecer mais uma vez foi um prazer depois eu vou dar mais uma olhada lá nos demais vídeos e desejo ótima fala para o Davi que vem logo em seguida o Davi é fantástico muito obrigada o Davi é fantástico